Música Perdeu a bola, chegou o Tubarão João Neto faz a defesa, a bola sobrou pra Gede João Neto voltou pra Quinto, pra João Neto O limboleiro passou, é gol Gol Do Tubarão João Neto tentou, mas o Gede tava lá, primeiro o Paquito Aí rolou, rolou Gede Se consagra o camisa número 10 aqui na Arena Jaraguá João Neto tinha feito essa defesa, aí o Paquito veio Aí não deu né